E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vamos trazer as 10 maiores quedas do Ibovespa nos últimos 12 meses, as ações da bolsa que mais caíram. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de interesse informativo. E a décima maior queda foi a da BIF3, a BEEF3, Minerva Foods, com uma queda de 15,25% nos últimos 12 meses. A Minerva Foods é uma empresa de produção e comercialização de carne in natura. Ela também exporta gado vivo e atua no processamento de carnes. No Brasil a empresa possui 11 frigoríficos e uma planta de processamento. Ela ainda possui frigoríficos no Paraguai, Uruguai, Argentina e também na Colômbia. Na Argentina ainda há duas plantas de processamento. A companhia exporta para mais de 100 países e possui 13 escritórios comerciais. Ela ainda opera 14 centros de distribuição, todos na América do Sul. No período entre 2008 e 2018, a Minerva ampliou sua capacidade de abate em uma média de 15% ao ano. Ela chegou a uma capacidade de abate de mais de 26 mil cabeças por ano. A receita líquida da companhia cresceu R$ 2,1 bilhão em 2008 para R$ 16,2 bilhão em 2018. Porém, como a gente está vendo nos últimos 12 meses, ela não anda indo muito bem, tendo uma queda bastante expressiva. E a nona maior queda está na Brap 4, a Bradespar, com uma queda de 21,83% no último ano. A Bradespar, companhia de investimento controlada pelo Bradesco, detém cerca de 6% do capital votante da Vale. Embora ela tenha sido fundada em 2000, com o objetivo de participar do controle de empresas líderes de segmentos maduros da economia, em 2019 esse é o único investimento do portfólio da companhia, a Vale. O rompimento da barragem de Brumadinho no início de 2019 derubou as ações da Vale e também de seus principais investidores. O estrago para a Bradespar não foi pequeno, mas diminuiu à medida que a mineradora mitiga riscos e chegando a acordos pós-tragédia. Um ano depois da sua fundação, a Bradespar aderiu ao nível 1 do novo mercado da B3. Também em 2001, passou a ter seus papéis negociados na OTC de Londres e no Latbex da Bolsa de Madrid. E a oitava maior queda está na CLF B3, com uma queda de 22,61% nos últimos 12 meses. O Grupo Carefur Brasil, denominado Atacadão S.A. na B3, é uma empresa varejista de produtos alimentares e não alimentares. Com as marcas Atacadão e Carefur, ela está presente em mais de 150 cidades de todos os estados brasileiros. O grupo também possui lojas de conveniência, farmácias e postos de combustível, além de uma linha de crédito. No varejo, o Grupo Carefur é pioneiro no formato de hipermercado no Brasil. Hoje, são cerca de 150 estabelecimentos. Porém, nos últimos 12 meses, como já falamos, as ações não performaram de uma forma interessante, tendo uma queda expressiva. E a sétima maior queda está na Cielo, a Ciel 3, com uma queda de 26,20%. A Cielo é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros de meios de pagamento para o varejo. Ela realiza captura, transmissão e liquidação financeira de transações com crédito e débito, como adquirente multibandeira. Tem cerca de 1,4 bilhão de clientes ativos e está presente em mais de 5.500 municípios brasileiros. Com mais de 2 mil funcionários, tem capacidade tecnológica para suportar 6 mil vendas por segundo. A Cielo é controlada pelo Banco Bradesco e pelo Banco do Brasil. O capital social da empresa é composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto. Seus papéis são listados no segmento do novo mercado da B3. Outra queda bastante grande está na Vale 3, com uma queda de 26,81% nos últimos 12 meses. A Vale é uma empresa brasileira que atua nos setores de mineração, logística, energia e siderurgia. Ela foi criada como estatal em 1942, durante o governo Getúlio Vargas, para exploração de ferro em Itabira, no Minas Gerais. Inicialmente, o nome da companhia era Vale do Rio Doce. Dez anos depois de ela ser privatizada, ela altera seu nome para Vale SA. Na área de mineração, a Vale se destaca como a maior produtora de ferro de todo o mundo. Ela ainda produz níquel, carvão, cobre, manganês e feroligas. No setor de logística, a Vale administra uma rede que integra minas, ferrovias, navios e portos. Ela possui infraestrutura no Brasil, na Indonésia, em Moçambique, em Iomã, nas Filipinas e também na Argentina. Outra queda expressiva nos últimos 12 meses está na Via, a Via 3, com uma queda de 27,8% nos últimos 12 meses. A Via Varejo é uma empresa brasileira especializada em eletroeletrônicos e móveis. Além de administrar o e-commerce extra.com.br, a marca opera três grandes redes, a Casas Bahia, Ponto Frio e a Bartira. Presente em mais de 20 estados, a rede da Casas Bahia possui mais de 700 lojas e foi avaliada em 800 milhões. A rede Ponto Frio possui mais de 250 lojas e está presente nas regiões sudestes, sul e centro-oeste. A fábrica Bartira produz cerca de 750 produtos por hora e representa 35% da venda de móveis da Via Varejo. Em abril de 2021, a companhia anunciou que mudou sua marca e passou a se chamar apenas Via, com o intuito de ir além do varejo. Outra ação que caiu bastante nos últimos 12 meses é a Açaí 3, com uma queda de 31,87%. O grupo Sendas Distribuidor S.A., também conhecido como Açaí Atacadista, é uma empresa brasileira que nasceu em 1974, com a sua primeira loja na cidade de São Paulo. Atualmente, ela atua no atacado de alto serviço, oferecendo mais de 7 mil pontos de mercearia, alimentos perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza. Após um longo período de expansão da marca, em 2007, o Açaí passou a fazer parte do grupo Pão de Açúcar, o que possibilitou uma alavancagem da marca e a evolução de 14 lojas para 195 lojas, com geração direta de mais de 40 mil empregos. Outra empresa que caiu bastante foi a Cash 3, a Melios, com uma queda de 32,53% nos últimos 12 meses. A Melios é uma empresa mineira de programas de cashback criada em 2011. O negócio da companhia consiste em devolver ao consumidor uma parte do valor gasto na compra de um determinado produto online. Ao contrário de um programa de fidelidade, em que o dinheiro gasto seria convertido em pontos para descontos, o dinheiro que a Melios devolve vai direto para a conta do cliente, que pode gastá-lo ou investi-lo, como bem entender. Para a empresa, o negócio se sustenta por meio de receitas com anúncios das lojas parceiras, que oferecem cashback por meio da sua plataforma. Entre as companhias que são parceiras da Melios estão a Amazon, lojas americanas, Magazine Luiza, Extra, Dell, Casas Bahia, Vivara, entre outras empresas. Realizado em novembro de 2020, a oferta pública inicial da empresa movimentou R$ 367 milhões. As ações foram precificadas a R$ 10 cada uma na época. Outra queda expressiva foi na Alpargatas, a Alpa 4, com uma queda de 32,89% nos últimos 12 meses. A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados. Ela é líder no segmento na América Latina, dona de marcas como Havaiana, Osclean, Topper Argentina e Dupé. Também detém as licenças da Mizuno. Com quatro fábricas no Brasil e quatro na Argentina, a empresa também possui operações nos Estados Unidos e Europa. A Alpargatas tem presença significativa no varejo, com mais de 600 lojas em todo o mundo, a maioria da marca Havaianas. Ela está em cerca de 150 mil pontos de venda no Brasil e 10 mil no exterior. Tradicional no Brasil, a Alpargatas teve seu início em 1907. Nesse ano, o imigrante Robert Fraser chegou ao Brasil e fundou a sociedade anônima Alpargatas e Calçados, que começou a produção de Alpargatas Roda e Inserados Locomotiva, da fábrica da Moca, em São Paulo. A empresa está listada na B3, no segmento nível 1, com ações ordinárias da Alpa 3 e preferenciais da Alpa 4, e também está no mercado fracionado. E a maior queda dos últimos 12 meses está na CVC, a CVC B3, com uma queda de 41,87%. A CVC Brasil, operadora e agência de viagens ESA, é uma das maiores operadoras de turismo da América Latina. A companhia concentra suas atividades nos segmentos de viagem, de lazer, corporativas e de intercâmbio. Ela foi fundada em 1972, na cidade de Santo André, região metropolitana de São Paulo, onde promovia excursões de ônibus, aonde em 2010 teve seu controle adquirido pelo grupo norte-americano Carlyle, um dos maiores fundos de private equity do mundo. Em 2013, a CVC abre seu capital e, três anos depois, deixa de ter um controlador e pulveriza seus papéis na bolsa. Presente no mercado B3, mais de 88% das ações da CVC circulam livremente pelo mercado, no free float. O crescimento da operadora de turismo se deu por aquisições de empresas do setor no Brasil e também no exterior, entre as quais o Submarino Viagens e as argentinas Biban Group, além da Ola. Com unidades em todo o país, o número de lojas da CVC multiplicou-se por meio de franquias e lojas próprias. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até o próximo vídeo.